Hoje o dia dele me mandou, a ciência de amor Hoje o dia dele me mandou, a ciência de amor Pois acorda, nego, levanta, nego Seu caribeiro acabou Foi a volta nele, volta nele Seu capimbeiro acabou Foi o dia 13 de maio Hoje a dia me chamou Hoje a dia 13 de maio Hoje a dia me chamou Foi a volta nele, volta nele Seu capimbeiro acabou Foi a volta nele, volta nele Seu capimbeiro acabou Hoje a dia 13 de maio 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 Foi a volta nele, volta nele Seu capimbeiro acabou Hoje a dia 13 de maio Hoje a dia 13 de maio Hoje a dia 13 de maio Tchau, tchau. Tchau, tchau.